Se você me ouve da janela Abre ela um pouquinho e deixe a tela Pra que mesmo assim Nesse momento isolado A gente tem um envolvimento encantado Cheio do que mais te fez falta esse ano Fecho os olhos, sinta meu canto Vá pra onde quiser, é só imaginar Lembre de alguém e pense em abraçar Porque esse ano foi uma loucura total E os nossos planos não resistirem Afinal, quem esperava Tudo o que aconteceu E o que nos resta é você e eu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, uh, uh, uh Yeah, yeah Ah, uh, uh Yeah, yeah Ah, uh, uh Obrigada